Começamos pelo famoso Põe no DVD. Conta a história real do Põe no DVD. Tá aqui, óspa. Cara, o Põe no DVD era um jogo da Copa do Brasil. Que ano foi aquilo? 2016? 2017, pode ser? Foi 2017. É. Eu tô no hotel, à tarde, preparando a transmissão, no almoço, o jogo era à noite. Eu vejo no Globo Esporte, na RBS TV, um sofá vermelho em praça pública e o quadro trazia o repórter, eu infelizmente não lembro, ou a repórter, quem era, pegando os colorados. O que você colocaria no DVD do Internacional para hoje à noite? Era jogo contra o Corinthians, 2016, 2017, depois da polêmica... Final da Copa do Brasil? Não, antes. Final da Copa do Brasil já é um resquício, 2005. Ah, não. 5 barra... 5 barra 9. 5 barra 9. Fernando Carvalho. Isso. DVD, erros a favor do Corinthians. É que ele mostra o DVD em 9. É em 9 que ele faz o levantamento. Em 2009 tem a final entre os dois. Isso. Então eles estão carregando isso, eu acho que deu até uma amainada, né? Hoje em dia não são tão rivais à morte assim. Quando o Iroberto foi para o Corinthians, o Corinthians... Zoa. Cutuca o Inter. É, o Corinthians colocava... Cutuca, cutuca, e daí o Iroberto compartilha, o Iroberto é um personagem. É, o Corinthians coloca uma hashtag, põe no DVD no placar eletrônico da Neuquímica Arena e tal. Bom, mas isso eu estou falando já do restolho, do resquício, da rivalidade e tal. Quando eu vi aqui dentro, em Porto Alegre, o pessoal fazendo piada com o põe no DVD entre os próprios colorados, colocaram o gol do Gabiru, o gol do Fernandão, que não sei o quê. Eu falei, pô, isso aqui já não tem... Licença poética. Já tem. É uma... À noite, gol do Corinthians, Romero de Carrinho. Eu narro o gol do Corinthians e falo põe no DVD. E estou lá, bola que vai, bola que vem, acaba o jogo, a gente se vira para a câmera, estou na bancada do Central Fox. Ligo o meu telefone, porque eu não faço jogo com o telefone ligado. Tem uma mensagem do assessor de imprensa do Inter. Meu, o que tu fez, cara? Pô, o pessoal está puto contigo e tal. Aqui, ué, mas por quê? Pô, porque você falou do põe no DVD e tal. Eu falei, cara, mas hoje, à tarde, na TV Globo, na RBS TV, vocês estavam brincando com a... Não, cara, a gente pode brincar entre a gente, mas você que vem de fora, você não pode brincar. Pô, então fudeu. Levantei a mão e pedi desculpa, mas até explicar que tomada, né, focinha de pôr, que é... Ou seja, é culpa do Globo Esporte. Eu pensei nisso. É a piadinha do Globo Esporte. É a culpa do que é. E aí, cara, eu sei que isso me perseguiu um tempão, passou, quer dizer, acho que passou. Não, passou, passou. É, lógico, eu voltei aqui várias vezes e não tem nada... Aliás, você vê como é a vida, né? Eu caí no... Que ano que foi que o Inter empata com o Corinthians? O Flamengo perde do São... 21? 21. Eu vim pra... Foi brasileiro em 2020. Em 21. Em 21. É, o da pandemia. É, o da pandemia. Eu, assim, né, o Internacional tem que ganhar o título. Isso é bagulho junto, isso. O meu jogo era exclusivo e o jogo de São Paulo era da TV Globo. Flamengo e São Paulo. Que era São Paulo e Flamengo no Morumbi. São Paulo e Flamengo. Flamengo e Flamengo. O Inter é Internacional e Corinthians. O Inter precisa ganhar do Corinthians. Torce por um tropeço que acontece no Morumbi, só que o Inter... E eu... Ah, a bola verde é nilson. Não, seria histórico, Guga. Não, seria na minha voz o título do Internacional, né? E eu pensando... Depois eu fui fazer conta e falei, caramba, né? Que chance eu perdi? É claro que eu não controlo, eu não perdi nada. Eu não faço gol, não estava impedido, como estava o ED News. Mas é isso. Um dia a banca paga, a banca cobra, a banca... Assim é o futebol. Mas a história do DVD é essa. Começou eu lá assistindo a RBS TV. O hotel, tranquilão, tranquilão. O que é que fez essa matéria? Eu tive a gegial ideia... Gegial com J, pessoal. Com J, de usar o pôr no DVD. Que o teu 41 anos, o Edilson, é muito meme aqui por parte dos gremistas, o... Não, além disso, pra me fuder ainda mais, teve essa, né? O Edilson... Exato, é um meme todo. Que eu gritei do fundo da alma pra consagrar o Inter. E subiu a bandeira. Hoje o Edilson tá no Grêmio. Eu revi isso hoje, exatamente, porque eu tinha certeza que essa pergunta ficaria pipocando aqui. E, obviamente, que a gente faria. E o diretor de imagens, ele foi muito bem. Muito bem. Porque ele corta pra bandeirinha em pouquíssimos segundos. Quando ele tá esticando ali, né? O Edilson é 40, o cara faz assim, ó. E o Guga tá aqui, ele tá no campo e tá no monitor. Quando ele vê a bandeira, ele para. Né? Claro. Porque não tem como ficar narrando um gol que o cara tá com a bandeirinha levantada. Não existe. Tem o lance do protocolo. E ainda tinha o VAR, não sei o quê. Você grita ou não grita, eu grito depois de novo, que não é a mesma coisa. Cara, e foi por isso aqui e não valeu... Ah, foi um dedão. Exato. A Inter não foi também o brasileiro por um dedão. Do Edilson. Do Edilson. Esse mundo aqui é tão louco, o mundo digital, que o que fica é uma não informação. É um meme que fica como... Ele fica mais forte do que um lance que não existiu, porque tava impedido. O meme supera a verdade em vários momentos. Perfeito. Era isso que eu queria dizer. O recorte, ele vai se perpetuando, né? Ele vai indo, indo, indo e ele vira uma verdade fora de conteúdo. E temos também um vídeo pra mostrar, antes da gente ficar só no YouTube, que é um grande momento de síntese do comentarista Lédio Carmona. Que maldade. Porque ele tem um poder de síntese bizarro. E na TV, a gente precisa de síntese, né, Guga? Às vezes a pessoa fala 30 segundos. Ó, 15 segundos e encerra. E aí você finaliza a frase numa boa. O Lédio, ele deu aula nesse dia. Foi na Áustria, o que deixa tudo mais chique. E ele estava com um narrador que ele trabalhou muito na vida e ainda trabalha. O grande Luiz Carlos Júnior. Abraço, Luiz Carlos Júnior. E o Luiz Carlos Júnior aciona o Lédio e ouve essa resposta. É verdade, Marcelo Barreto. Eu queria só falar do seguinte. Sem estar pescando nada com o computador à minha frente, o arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível. Porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. Muito bem. Vamos falar do jogo aqui em Viena, então. Nós estamos com uma hora. Eu pensei que você fosse fazer um comentário mais efusivo. Ficou só nesse legal. Eu ainda estou na Áustria, Luiz. O Barreto está com o computador aberto, lendo e tal. Eu vou. Eu descarrego esse conhecimento. Fala aí, Marcelo Barreto. Cara, isso é maravilhoso. O Lédio fez uma observação no nosso telão de milhões aqui para prestar atenção no Ricardinho. Maria, coloca de novo o vídeo. Aí todo mundo presta atenção na cara do Ricardinho. É, ele começa tipo, meu Deus, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? Vamos lá, roda. Marcelo Barreto, eu queria só falar do seguinte. Sem estar pescando nada com o computador na minha frente, o arquiteto italiano que construiu a Basílica foi cego por Ivan o Terrível, porque a Basílica ficou tão extraordinária que ele não queria que o arquiteto fizesse algo tão belo. E diz a lenda que ele foi cego por Ivan o Terrível para que jamais fizesse algo tão bonito. Legal. Ele dá uma olhada para o Lédio antes, ele dá uma olhada, tipo assim, Lédio, quando ele terminar, vai. Aí o Lédio... Cara, isso é das coisas mais geniais da internet também, porque ela é completamente espontânea, né, Lédio? O Luiz dá um discurso que ele estudou, o Luiz é um cara que estudou, mas fora bacana. O que seria entre ele e o Marcelo Barreto? A guerra de quê? Gato mestrisse. De gato mestre. Era o... Era o... Era o... Quem quer ser milionário, via aquela... O que era a Rússia? O que aconteceu ali? Esse era o último amistoso do Brasil antes de ir para Moscou. Um dia... Era um domingo. O Brasil ganhou da... Da Austro. Lá no Ernst Rapp, é o estádio lá em Viena. E no dia seguinte a gente ia para... Para Moscou. Então o que que acontece? Cara, eu estava pensando ali, eu já tinha me despedido. Era o troca de passos, eu já tinha me despedido. Ah, já tinha terminado a função. Eu estou pensando, cara, onde a gente vai jantar hoje, aqui em Viena? Sim. Eu tenho que arrumar a minha mala. Sim. Que hora a gente vai para o aeroporto. Fazer um cheque. Cara, eu não prestei atenção em nada do que ele falou. Nada, nada, nada. Eu já tinha me despedido ali. Isso que o legal era uma tal... Você já tinha desencarnado da transmissão. Eu já não estava mais ali, mas eu não tenho vergonha. Eu já tinha me despedido. Ele não tinha que olhar para mim, porque eu falo, eu já falei isso para ele. Eu não estou falando mal dele. Por que que você olhou para mim? Ele não estava mais na transmissão. Era só o meu corpo ali. A minha mente não estava mais ali. Aí ele olhou, eu não podia falar a palavra que eu gostaria de falar naquele momento para ele. Então, eu falei... Nem agora. Legal. Isso torna a história melhor ainda. O legal é que tem uma ênfase. Legal. Assim, quase... Tipo, caguei. Caguei. Não é o ideal. O ideal seria uma palavra mais firme, mais forte. Isso, isso. Ou, foda-se. É, tipo assim... É isso, é isso. Não foi uma sacanagem com isso. Realmente, eu não estava ali, cara. Eu já tinha me despedido. Quando a pessoa se despede do Ricardinho ali, eu não tinha visto essa. É, porque ele vai dando uma murchada. Ele dá uma olhada para o LED. Ele passa pelo lead. Ele pensa o quê, onde, quando e por quê, enquanto o Luiz está falando. E o Ricardinho, cara, ele tipo assim... O que está acontecendo? Quando ele olha a minha resposta... É que diferente do LED, ele estava escutando. E ele escutou... Não estou entendendo. Ele não entendeu nada mesmo. O LED não escutou. O LED estava pensando na janta. Cara, eu realmente, cara, eu não prestei atenção em nada. Então, eu acho que 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 eu acho que